Nos últimos 40 anos, nunca se viu uma tensão tão grande ao qual está acontecendo no Oriente Médio, com os Estados Unidos pedindo que os seus cidadãos deixem mais rapidamente possível todos os países que podem estar envolvidos na área de conflito, além também do envio de materiais de última geração, como aeronaves de quinta geração, porta-aviões interceptadores e o alerta máximo para soldados e equipamentos em terra, ar e mar. Tanto Estados Unidos, Israel e outros aliados estão esperando um ataque em massa vindo de vários países do Oriente Médio liderados pelo Irã. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e nesse vídeo nós vamos explorar tudo o que está acontecendo dentro do Oriente Médio, principalmente no conflito entre Israel Hamas, Israel Hezbollah e Israel Irã, com Israel nos últimos dias, levando abaixo a um dos líderes do Hamas lá na capital Teherã e isso inflamou muitos ânimos lá no Oriente Médio e a situação está mais tensa, como jamais se viu em muitas décadas, com o pessoal do Líbano e também do Hamas, além também do Irã, fazendo a junção entre poderes e também conversando para um possível mega ataque contra as estruturas de Israel. Os Estados Unidos já estão também levantando a possibilidade até mesmo do envio de soldados por terra para ajudar Israel caso o conflito escale para algo muito grande dentro da região. Sabemos que a região do Oriente Médio é uma das regiões mais inflamadas do mundo, uma região que tem muitos recursos naturais, principalmente o ouro negro, conhecido como petróleo. Essa disputa lá já é antiga, mas também tem outras disputas que ainda deixam pior a situação, que são as disputas religiosas e também disputas tribais, disputas essas que podem espalhar de um país para o outro. Por isso Israel, ele vem já há algum tempo, desde o ano passado, recebendo quase que diário ataques de mísseis, foguetes, drones, entre outros sistemas, vindo de várias partes, incluindo da faixa de Gaza e também lá do Líbano, do Hezbollah, além de ter recebido o ataque de mais de 3 mil mísseis e drones ao seu território há alguns meses atrás, com Israel, Estados Unidos, entre outros parceiros, interceptando os materiais por via antiaéreo e também por via aéreo, utilizando aeronaves de caça, principalmente o modelo F-16, entre outros. Mas não é só o F-16 que vai estar presente no conflito, terá lá também a presença de caças de quinta geração, como o F-35. Os Estados Unidos já vêm se envolvendo em vários tipos de conflito e esse é o final da administração de Joe Biden. Joe Biden logo sairá da presidência, ele não irá disputar nem mesmo a reeleição, e os Estados Unidos poderá ter entre os candidatos vencedores, Donald Trump. A situação pode mudar muito a partir do momento que Donald Trump ganhar as eleições, ou mesmo outro candidato que ganhe, que tenha outra abordagem diferente à de Joe Biden. Sabemos que a situação lá é cada vez mais tensa, chega a ser caótica, segundo alguns meios de comunicação norte-americano, ao qual esperam que o Irã irá realizar um grande ataque, e que Israel também devolva com o mesmo tipo de pressão ao qual o Irã criar para o país Israel e também para o povo judeu, que está muito próximo ali de vários países árabes. Não é fácil. Os Estados Unidos realmente esperam que a situação dessa vez se escale para algo sem controle, e por isso já pediu para os seus cidadãos abandonar de qualquer forma possível as áreas de conflito em vários países, incluindo Israel, o Líbano, até mesmo partes da Jordânia, entre outros. A situação lá no Oriente Médio, ela se escalou e muito nos últimos dias, e não se fala em outra coisa, principalmente na mídia internacional. As movimentações estão acontecendo, todas as tropas estão indo para os seus postos, vários drones poderão ser lançados a partir do Irã, além de mísseis, Israel prepara mais uma rodada para interceptação, além também do possível entrar de conflito entre soldados por terra, ar ou mar. Benjamin Netanyahu tem um grande problema nas mãos, e o tempo dirá como escalará ou não esse conflito, que poderá ser o maior dentro do Oriente Médio nos últimos 40 anos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixe sua opinião e valeu!